Bom dia Manaus, bom dia Amazonas, sejam bem-vindos a essa sexta-feira de Câmara 13, programa da nossa gente. Quero mandar um abraço muito carinhoso para você que está acompanhando o nosso programa em qualquer bairro da nossa querida capital, a nossa cidade de Manaus. Para você também que está no interior do nosso estado, muita gente nesse momento para tudo, viu gente? Para acompanhar o Câmara 13, nossos amigos e amigas aí de Itacoatiara, nossos amigos e amigas de Iranduba, Presidente Figueiredo, Manicoré, Coari, Tefé, Parintins, pessoas amigas que nos acompanham em Barcelos. Olha, muito lugar, graças a Deus, a Band está chegando e a gente tem muita alegria em poder, primeiro, agradecer muito a Deus, sempre agradecer a sua companhia. Agora, na próxima semana, o nosso programa estará completando 13 anos e é claro que a gente sabe que você faz parte de toda essa história. E na sexta-feira, o nosso programa sempre reserva esse espaço para receber os nossos artistas e a gente já quer começar essa sexta-feira com essa dupla, na verdade com pessoas maravilhosas que pintaram na tela da Band e que hoje já estão conosco. Capital do Arrocha, ao vivo na Band, já já participando desse início de sexta-feira. E olha, para você que está em Manaus e para você que está no interior do Amazonas, querendo conversar comigo, mandar mensagens, mandar um alô para alguém, basta que você entre em contato através do nosso WhatsApp, dos nossos telefones que estão aqui na tela da Band. Mas na tela da Band também, agora com vocês, Capital do Arrocha, ao vivo. Vamos lá. É, Manaus e Capital do Arrocha, ao vivo para você. Você veio inteiro, veio como o dia, livre como o ventre, numa tarde fria, com um olhar brilhante, brilho de diamante, um coração quente. E agora sou bem mais que seu. Amar alguém, é viajar até onde ninguém vai. Amar alguém, é viajar até onde ninguém vai. Ser capaz de amar, é viajar até onde ninguém vai. Amar, é viajar até onde ninguém vai. Simplesmente. É, Manaus e Vital do Arrocha, ao vivo para você. Simplesmente. Você veio bem, veio todo dia, livre como vem, numa tarde fria, com um olhar brilhante, brilho de diamante, um coração quente. Feito vendaval em mim, barreu as nuvens, da minha solidão, e eu, me apaixonei perdidamente por você, e agora sou, bem mais que sei, O seu amor Amar alguém É viajar pra terra onde ninguém vai Amar alguém É deixar fluir o sentimento, ser capaz de amar Simplesmente Olha só que maravilha, tô aqui com o trabalho, capital do Arrocha, nosso querido Pedro Magalhães, o Jefferson. Isso E aí Pedro, tudo bem? Tá bom Primeiro, sejam bem-vindos aqui Obrigado Nosso casal maravilhoso também de bailarinos, a Mayandra e o Ronaldo Ó, vamos pra cá um pouquinho aqui, todo mundo chegando aqui à frente, um pouquinho comigo, pode ver Falar um pouquinho do trabalho de vocês, há quanto tempo vocês estão aí na estrada, hein Pedro? Bom, a gente já tá aí mais ou menos aí com uns três anos já na estrada, a gente já tem um, daí já é o quinto trabalho da gente aí, então E vocês já conseguem viver da música só ou ainda é muito difícil? Não, ainda tem um, é difícil ainda, o cara pra viver de música ainda tem que... Olha, então a gente quer primeiro lembrar que esse espaço aqui é dedicado a todos os nossos talentos do estado do Amazonas, o contato para você chamar agora essa rapaziada pra animar sua festa, está na tela da Band, não perde tempo não, é o 993777918, é isso Pedro? É isso Tem shows esse final de semana, querido? Pô, a gente vai fazer no distrito amanhã, e aí a agenda também, eu esqueci a agenda Ah, não é possível? Mas depois você manda aí pra gente pelo WhatsApp e a gente divulga aqui, tá bom? Primeiro, obrigada, foi um prazer estar recebendo vocês aqui, muito obrigada, voltem sempre Tem que ensinar, a gente é dançar bonito assim, viu? Tem que ensinar mesmo, obrigada Vamos pra cá um pouquinho aqui? Vamos ver quem tá conosco nesse momento na tela da Band Querem que eu leia de lá, gente, eu não consigo, né? Tá faltando um óculos, se alguém tiver um óculos pra mandar aqui Mandar um beijo, portanto, pros nossos amigos que estão acompanhando o nosso programa Conceição, em Socorro, me chamo Luiz Moro no Ronaldinho Gaúcho Ronaldinho Gaúcho, do nosso conjunto Atílio André Aza, tá todo mundo ligado na gente aqui Lá em Presidente Figueiredo Sou ansioso pra saber Quem vai ser o ganhador, é isso? Ô, você mandou pra gente também, Ronaldinho? Mandou? Então, tomara que seja você, sua família A gente vai agora chegar até o centro de Manaus Daqui a pouco Natal já chegou E esse período é tão bacana, né? Todo mundo já com espírito natalino E a coisa mais importante do Natal É esse sentimento em família Com a presença de Deus É lógico que presente a alguém que a gente gosta faz a diferença A gente deu uma volta no centro de Manaus E você sabe que os filhos acabam influenciando muito os pais Na hora de comprar um presente Acontece com você na sua casa? E aqui, gente, acontece? Os filhos de vocês influenciam? É? Depois a gente vai falar com vocês também Agora, vamos dar um giro no centro de Manaus Pra ver a influência dos filhos Na compra dos presentes de Natal O Ademito José traz detalhes pra gente Esta loja que está localizada no coração da Zona Freca de Manaus Está tomada por presentes para a noite de Natal Agora, um detalhe De cada dez mães que entram aqui Oito estão acompanhadas? De crianças O Antônio Rocha trabalha na loja E ele me disse que é uma loucura Até porque os baixinhos estão à procura do presente Mas quem escolhe? São os pais ou as crianças? As crianças, com certeza E quando chega aqui na loja A gente vai procurando por presentes E a gente já oferece os nossos produtos da nossa empresa Então, na hora da escolha desse presente Quem decide? É as crianças Olha, em meio às lojas que estão todas ornamentadas para este Natal Nós encontramos a Lília E o seu Edilson Que estão aqui no centro de Manaus Já escolhendo o presente para o Natal Quem vai pagar, é claro que é você Com certeza Mas na hora de escolher o presente Quem escolhe? Sou eu Por quê? Porque eu sou criança Criança E criança entende mais desses presentes? É Criança e Papai Noel é uma combinação perfeita? É E você já escolheu o que vai levar então para este Natal? Eu acho que não Ainda não? Ainda não Por quê? Está muito difícil Muitas coisas bonitas Então, bora escolher? Bora Bora, vamos lá Olha, a Lília deu uma parada Fez um pit stop exatamente na frente do pré-zépio Ela ficou encantada Agora, paizão Parece-me que o presente vai ficar para uma outra ocasião É, devido a estar muito bonita este ano as ornamentações de Natal Só que o preço, o custo E a gente que sempre está com dinheiro necessário para se comprar A gente sempre vai procurando nas lojas Para ver onde tem um preço mais acessível que a gente possa comprar Ai gente, é muito bacana esse clima de Natal E eu quero pedir muito a Deus que derrame sobre a sua vida A vida de toda a sua família Todas as bênçãos de paz, de prosperidade, de saúde Não é? Então, feliz Natal já para todos nós Olha, eu quero mandar um beijo para o município de Eironepé A pessoa acabou de ligar com vocês Não sei nem falou de Eironepé Gente, desculpa, tá? Então, um beijo para vocês Obrigadão aí pela companhia sempre conosco Beijos carinhosos para Aquarinos Acompanhando todo dia, né? E a gente fica muito feliz mesmo Parintins que acompanha Então, a terra do maior festival folclórico do mundo Parintins garantido E a gente tem uma companhia direta Certamente aí pelas famílias de Parintins Então, muito obrigada Olha, o pessoal está mandando o alô para o capital do Arrocha, é isso? Olha só, bacana, bacana Mas eu também quero aproveitar esse momento Para mandar um abraço para toda a terceira idade Acompanhando o nosso programa E olha, os grupos que estão em Manaus, no interior do Amazonas Beijo para vocês, obrigada E lembrar também que começou a chover aqui no Aleixo Estamos agora a 12 horas e 11 minutos O tempo fechou um pouco aqui Para essa parte onde está localizada a Band Amazonas Estrada do Aleixo Então, se você vai sair de casa daqui a pouco Já está aí saindo Todos os cuidados Eles são muito importantes, né gente? O trânsito é muito pesado Caótico, a gente sabe Apesar das escolas já estarem entrando em férias Ainda assim, o trânsito é muito pesado Então, a gente está aqui E a chuva começou Começou na Band Mas quem está chegando também Agora para animar, para esquentar É o nosso queridíssimo Júlio Lima Júlio, tudo bem? Tudo bem, Melinda? Muito bem vindo aqui Prazer imenso Obrigado por esse convite maravilhoso Pelo programa que é audiência em toda a Amazônia Muito obrigado mesmo Graças a Deus, obrigada mesmo Olha, mostrar aqui o trabalho do Júlio Esse já é o quinto CD Isso é muito bacana E dessa vez o Júlio fez aqui uma homenagem à família dele Nossa, essa garotada São meus filhos E aqui tem uma sobrinha também É isso? Isso, isso Está todo mundo ligado a essa hora De família Isso E família faz a diferença também? Muito, muito, muito Corre aí essa estrada na música Com certeza, muito Então vamos cantar? Vamos sim Vamos Então para vocês, Júlio Lima ao vivo Vamos lá, gente Júlio Lima ao vivo Posso recordar Nós dois naquela noite Teus olhos me diziam Que me amava Conquistar você É tudo que eu preciso Poder tocar teu coração Oh, Leila É tudo que eu preciso Poder tocar teu coração Oh, Leila Oh, Leila Leila Seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Casal apaixonado A meia luz Nos dois a sós Os dois a sós Os dois a sós Olha só que maravilha Juliana Obrigado 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 As queridas também Vem cá Vem cá Vem cá as duas aqui Vocês estavam aonde? Não está Não, depois vocês vão me contar Falei, Júlio Vem cá Você chegou aqui sozinho Cadê uma turma aqui Menino Vem todo mundo Inclusive o Gilmar Empresariando Grande amigo Empresário Gilmar Obrigado por esse convite também Ele que Chega aqui Meninas queridas Podem chegar Podem chegar Vamos falar de shows, Júlio? Vamos sim Esse final de semana Lá no bolerão do Jotan Night Club Ao vivo e a curas Com os melhores cantores de Manaus Terça-feira Lá no bolerão do Jacaré Quinta No bolerão do Batman Tá certo? E dia 25 de dezembro Lá em Itacoatiara Fazendo a festa Uma luz especial A galera de Itacoatiara lá Me aguarda Estamos chegando aí Vamos mandar um abraço Mais um abraço Para o pessoal de Itacoatiara Ligados aqui no nosso programa Olha, o álbum de família Vamos ver se a gente consegue fechar aqui Quero mostrar a família aqui do Júlio Os filhos, não é? Isso Vamos lá, fala o nome Olha, tem a Vitória O Neto A minha sobrinha do meio que é a Duda A Lívia E a Júlia Algo de família Júlio Lima, o essencial Quinto CD Sendo estourado em toda Manaus interior E por aí a gente vai Gente, eu gostei muito de estar recebendo vocês Obrigada Júlio, querido Obrigada Obrigada, querida Foi um prazer estar recebendo vocês Beijo, obrigada Obrigada mesmo Ver quem está conosco nesse momento Nas redes sociais E olha, antes de ir para as redes sociais Que tal você faturar do nosso programa agora Uma cesta de Natal Bacana? Então não perde o tempo não Passa agora Eu quero sim Essa cesta de Natal E na segunda você já pinta aqui conosco Na tela da Band Para poder receber a sua Então mande agora o seu WhatsApp Dizendo Eu quero de presentão hoje Essa cesta de Natal WhatsApp Vamos colocar aqui na Já está na tela da Band? Está na tela da Band Vamos ver quem está conosco nesse momento Bom dia Sou do MT Meu nome é Mato Grosso Meu nome é Wender Estou vendo o programa Também sou cantor Quero parabenizar o programa Ô Wender Tudo bem com você? Seja bem-vinda Aqui ao Estado do Amazonas Querendo pintar conosco Na tela da Band Vem correndo, tá? Marca aqui com a produção Vai ser um prazer Conceição Eu sou seu fã incondicional Obrigada Conceição Sampaio Sou de Urucará E quero denunciar A falta de energia elétrica Por mais de uma semana Em nosso município Gente, que absurdo Então a denúncia está feita Para o nosso querido município de Urucará Meu nome é Matheus Cardoso Quero mandar um alô Para minha vovó Jacira Vovó Jacira Matheus Está mandando um beijo Para a senhora Através aqui da Band Muita saúde Bom dia Conceição Programa top Seu programa anota 10 Conceição Manda um alô Para a Quari Um alô Para a Jô Nilson Santiago E Maria Vitória Então para todos vocês Um beijo Olha, eu quero aproveitar Também mandar um alô Para o Nilson De Itacoatiara Acompanhando aqui O nosso programa Todos os dias Está de olho na tela da Band Né Nilson? Que bom A gente faz o intervalo comercial E olha Passa o seu WhatsApp Tá bom? Você está querendo faturar Uma cesta De Natal Manda aí Que tem sorteio Beijo A gente volta já 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 estamos de volta Nessa sexta-feira De Camira 13 Programa da Nossa Gente Lembrando que dia 13 Tem 13 anos Do nosso programa Nossa, a gente tem Tanto a agradecer a Deus Tanto a agradecer a você Pela companhia Por saber que você está Do outro lado Nos ajudando a fazer A construir o programa Da Nossa Gente E olha Falando em construir Amanhã Dia 6 Tem festa no Iranduba Quero parabenizar Mais uma vez Nosso queridíssimo amigo Nosso Neidi Que é vereador E amanhã Acontece a nona edição Da Festa da Melancia Dá só uma olhada Aqui na tela da Band Porque essas duas Grandes atrações Estarão pintando também Na festa de amanhã Nosso querido Edu Guedes E o nosso Sidney Que eu estava dizendo Oh Sidney Que saudade Como você cresceu menino Pois é Para os lados também Tudo bem Muito bem-vindo Tudo bem Tudo bem Quer dizer que amanhã Vocês vão estar aí No Iranduba Arrebentando a boca do balão A gente vai estar lá Participando dessa festa Com duas atrações Sertanejas também Junto com bandas de forró Sendo que o Edu Vai ser primeiro Eu vou fazer parte Do final da festa Acho que de madrugada Mas a festa vai até de manhã Vai até de manhã Inclusive vai acabar Na casa do Edir Tomando sopa Tomando sopa Passa a noite Comendo lá Melancia Porque tem tudo Tem todos os doces Feitos de melancia E aí a gente quer Parabenizar também Porque já é a nona edição Então é um evento Que marca esse período Já de final de ano No município de Iranduba Agora Ô Edu Vamos falar aí Eu quero também que vocês Um dia pintem aqui Para cantar com a gente Viu? Isso é só convidar Que a gente vem com o maior prazer Já estão convidados A gente quer mostrar um pouquinho Do nosso trabalho E a gente está ouvindo um pouco O trabalho também do Edu Guedes Fala um pouquinho Desse mais novo trabalho Do seu Isso Esse foi o último CD Gravado ao vivo Lá no Copacabana E para o ano Esse ano que vai entrar A gente vai vir com um trabalho novo Já estamos bolando aí Um novo trabalho Para mostrar para a galera E continuar A gente fazendo essas músicas Sertanejas gostosas Olha que bacana E você Sidney querido? Bom eu estou com o projeto De fazer o meu segundo DVD Lá no Quintal Bar No São Miguel Alexandre Lá na Alvorada Esse ano agora Que vai iniciar E eu venho lançar Aqui nos programas Vou deixar Vai ser um prazer Gente muito boa sorte Amanhã certamente Será um grande espetáculo Aí no município de Iraduba Mais uma edição Da festa da melancia Ainda mais com essas atrações Aqui que a gente quer Tão bem Tá bom? Beijo meus queridos Muito obrigado Até amanhã na festa da melancia Opa! Um beijo para vocês Boa festa Será excelente Tenho certeza disso Olha eu quero só aproveitar Esse momento também Para lembrar Você está querendo faturar Uma cesta De Natal Maravilhosa Perde tempo não Manda aí seu whatsapp Tá bom? Que a gente tem sorteio E agora vamos para mais uma atração? Vamos E olha Antes de apresentar Nossa próxima atração Eu quero só Mandar um alô também Para os nossos feirantes Acompanhando nosso programa Agora sim Fabrício Costa Ao vivo Tudo bom meu querido? Muito bem vindo Aqui ao nosso programa Obrigado Vamos falar logo de agenda? Tem show Vamos lá No final de semana Primeiro lugar para mim É uma satisfação imensa Depois de quanto tempo Tanto tempo voltar Que é o seu programa Que bom né? Com certeza o programa Lira em audiência Graças a Deus E amanhã nós estaremos Numa festa particular No Coroado Uma festa de empresa Domingo nós estaremos No passeio Rumo a Praia da Sara O último passeio Do ano de 2014 Queria mandar um alô Para o meu amigo Carlão Heraldo Caboclo Que são as pessoas Responsáveis Por esse recreio Feito aí Durante o ano de 2014 Que Deus abençoe a eles Queria mandar um alô Também ao meu amigo Riquet Solar Zumbi 3 Grande tecladista Mirim Que está nos assistindo E um abraço A todas as pessoas Que tem nos ajudado Nessa caminhada Inclusive o nosso amigo Gerson Guerra Também né? Que eu não estou vendo aqui Está aí Fazendo reportagem Não é? Mas olha Fabrício seja muito bem-vindo Vamos cantar agora? Vamos lá Ao vivo na Band Fabrício Costa Para você Vamos lá Quis evitar teus olhos Mas não pude reagir Fico à vontade então Acho que é Bobagem A mania de fingir Negando a intenção E quando acerta alguém Cruzou o teu caminho E te mudou a direção Chego a ficar sem jeito Mas não deixo de seguir A tua aparição É melhor não desistir E se entregar Me dê a mão Vencer a minha estrela Com complicação Tão fácil de entender Vamos dançar Luzir a madrugada Inspiração Pra tudo que eu viver É melhor não desistir E se entregar Me dê a mão Me dê a mão Vencer a minha estrela Pela Complicação Complicação Tão fácil de entender Vamos dançar Luzir a madrugada Inspiração Pra tudo que eu viver Que eu viver E quando acerta alguém Desperta o sentimento É melhor não desistir E se entregar Ok, então Gente, cadê os aplausos Pro Fabrício Costa A sensação do Arrocha Isso aí, isso Sensação do Arrocha Gente, foi muito bacana Estar recebendo vocês aqui Mais uma vez As meninas também Prestigiando aqui Nosso querido Fabrício Obrigada mesmo E quando quiser Estamos com o palco aberto Aqui pra vocês Só o telefone pra contato 94910648 94910648 Obrigado, Conceição Obrigada, tá? Obrigada Já um Feliz Natal pra todo mundo Tá? Bacana mesmo Mas vocês podem ficar mais um pouquinho aqui Que a gente vai ir pro intervalo Ouvindo um pouquinho mais Do nosso querido Fabrício Costa Mentes também E parece verdade O que você me fala Sou sincero Numa vida inteira E com você O meu inverno Vira primavera Vive-me jurando Eu vou anunciar um caso de desaparecimento Está desaparecido O senhor Raimundo Nonato Da Silva Ele tem 75 anos Saiu da casa dele No dia 2 de dezembro Por volta das 17 horas E até o momento Infelizmente não retornou Por favor Por favor Se você tiver qualquer informação A respeito desse senhor Que está na nossa tela Que é o senhor Raimundo Nonato Dá uma ligada agora mesmo Para o telefone 99159 5034 99159 5034 Lembrar que ele tem alguns problemas mentais Tá? E agora sim Na tela da Bande Banda Tsunami Do Forró Ao Vivo Vamos lá, gente Certo Tsunami Do Forró Anjo do Inter Certo Tsunami Quando ela chega Para o baile Que possibilidade é Ela tira o franquete Destaque na capa Sexo de rosa Maravilhosa Onde passa e incomoda Onde passa e incomoda Enjoada, pretina e nasa Verde, pequeno, jogando, caça Essa mina já patente Ela vem experimente Entre cena Prova a cena E o que amarela a cena O que amarela a cena Fazenda Certo Tsunami Do Forró O Swing Diferente Música Música Olha só, de tsunami do forró, vivo hoje na tela da Band. Nossa, tudo bem com vocês, queridos e queridos? Passar aqui por dentro, né, para cumprimentá-los aqui. Obrigada, prazer estar recebendo vocês aqui nessa super sexta-feira. E aí, meu querido Neto e... Jeicinha. Jeicinha, tudo bem, Jeicinha. Fala primeiro com as mulheres aqui, Neto. Vamos falar aqui. Ai, gente, olha, mas o coração é grande, não é verdade? Ô, Jeice, vamos falar um pouco da programação de vocês? Bom, a agenda melhor... É o Neto? Ai, Neto? Então é, então vamos deixar o Neto trabalhar bastante aqui. Vai lá, Neto. É, deixa eu vender meu peixe aqui. Olha você, nação forrozeira, que está assistindo esse programa maravilhoso. A gente vai fazer um pé de serra particular hoje, viu? A galera está convidada também amanhã para estar no forró, lá no República Real, viu? Todo sabadão lá e domingo a gente vai estar lá no Chateau Goiano, nosso parceiro Ivan, a partir das 19 horas, você está convidado. Obrigada, obrigada mesmo. E olha, as pessoas que estão querendo contratar vocês, já está na tela da Band, muita gente pode aproveitar, tem até desconto, viu? Só dizendo, estou vendo vocês no Camerateiro, tem desconto, é isso? Com certeza, com certeza. O melhor de tudo é divulgar a banda. Esse é o melhor de tudo, com certeza. Olha, gente, mandar aqui um abraço para a Alissandra Nunes, em nome de toda a família dela, a Neia que pintou aqui conosco agora há pouco, ela formou aí enfermagem, parabéns, Deus abençoe a sua carreira. Gente, a gente vai embora cantando com vocês? Vamos embora. A gente agradece de coração o convite, viu, Conceição? É, mandar um abraço também, Mayara Braga, mandando um abraço para vocês aqui também. Obrigadão. Gente, muito obrigada, tá? Pintem sempre conosco aqui, prazer. Mayara Braga fazendo aniversário no dia de hoje, a gente manda um abraço para ela, filha do nosso querido Neves, não é isso? Então, fica com Deus, um bom final de semana para todo mundo, segunda a gente se vê aqui na Band. Mas agora a gente continua com o tsunami do porró, quebrando tudo. Vamos lá. Pintem sempre conosco aqui, prazer. Pintem sempre conosco aqui, tá? Pintem sempre conosco aqui, tá? O quadro da sala, sua liberdade É a vida sinada, o brilho do Brasil É esse apartamento Vou se arrancar do meu pensamento Me deixo sozinha pelo violão Vou se deletar no meu coração Eita, porração Sente o nome de porra falando de amor